Como editar vídeo pelo celular para YouTube? Se você está começando agora e quer aprender como editar vídeos pelo celular de uma forma muito simples e muito fácil, e o que é melhor, 100% gratuito e 100% profissionais, se liga, esse é o único vídeo que você vai precisar assistir. Fala galera, Jackson Rodrigues aqui. Estamos começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como editar vídeo pelo celular de uma forma profissional e com um aplicativo 100% gratuito. É tão simples que não importa se é o primeiro vídeo que você está editando, se você não sabe fazer nenhum simples corte, acredite, esse é o único vídeo que você vai precisar assistir para aprender a fazer as edições nos seus vídeos. A maioria das pessoas acham que para fazer uma edição top, deixar seu vídeo profissional, você precisa ser um profissional da área, ter um celular bom, celular top, ter um programa pago, complexo de mexer, mas eu vou te provar nesse vídeo que você não vai precisar de nada disso. Então se você quer ter uma edição realmente profissional, e não passar pelas mesmas coisas que eu passei no meu começo, assista esse vídeo até o final, porque cada detalhe vai ser muito importante. Cada detalhe vai fazer a diferença e eu vou te entregar tudo que você precisa saber nesse vídeo. Então se você curtiu o tema desse vídeo, já deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu estou postando muito conteúdo, conteúdo de valor sobre o YouTube, para te ajudar a crescer na plataforma, não importa qual seja o nicho que você esteja falando, se é de games, se é de plantas, se é de marketing digital, não importa. Os vídeos que eu estou postando aqui vai realmente te ajudar a chegar no próximo nível e ganhar dinheiro com a plataforma. Então sem mais enrolação, vamos lá, eu vou te mostrar aqui na tela do celular o que vai ser preciso fazer para você fazer uma edição realmente top. Então já peguei meu celular aqui, já está com ele na mão, e o aplicativo que nós vamos usar é esse aqui, KineMaster, beleza? Você fala do jeito que você quiser, KineMaster, KineMaster, mas é só ir lá na Apple Store, simples, fácil e baixar, beleza? Vou clicar nele aqui, eu estava até fazendo um teste aqui agora há pouco, mas eu vou colocar um novo aqui, beleza? A primeira coisa que você vai fazer é criar um novo, e aqui ele vai te dar a resolução que você quer editar o seu vídeo. Esse primeiro aqui, 16.9, é para você fazer vídeo para o YouTube. Para o IGTV do Instagram é esse 9.16 aqui, um por um é para você fazer postagens no Instagram, e tem os outros aqui também, mas eu vou usar esse 16.9. Aí vou aqui desse lado direito e vou apertar em próximo, beleza? Não se preocupe com tudo que você está vendo aqui, porque é muito, muito simples. O que nós vamos usar realmente é esse lado direito aqui, beleza? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ir aqui em mídia, desse lado direito. Aqui você vai procurar qual que é o vídeo que você quer editar. Nesse caso eu vou editar esse aqui, vou até voltar ele todinho aqui, coloquei um vídeo grande para exemplo, mas eu vou voltar ele aqui. Depois que você fez isso, você vem aqui desse lado direito e aperta para concluir, beleza? Esse aqui é o meu vídeo, eu vou soltar aqui para você ver. Beleza? Esse aqui é o meu vídeo. E a primeira coisa que nós temos que fazer depois que a gente coloca o vídeo aqui é ajustar a cor, o contraste. E como que você vai fazer isso? Você vai clicar em cima do vídeo, vai aparecer esse ícone aqui do lado direito, essas opções, você vai subir um pouquinho e vai colocar em ajustar. Aqui você pode ajustar o brilho, contraste, a saturação. Aqui é muito opcional, tá? Você vai fazer conforme a sua gravação, então eu não vou mexer muito. Já para te ajudar, geralmente eu tiro, eu deixo o brilho em menos 4, contraste eu chego mais ou menos em 6 e a saturação eu diminuo um pouco também. Depois que você fizer isso, você vai clicar aqui no direito, canto superior direito novamente para concluir, beleza? Segunda coisa que nós temos que fazer é os cortes, cortar as partes que você quer jogar fora. E como nós vamos fazer isso? Vamos lá, eu vou soltar o vídeo e parar em uma parte específica, beleza? Vamos supor que daqui em diante eu errei e eu quero cortar. Eu errei e eu quero cortar. Então o que você vai fazer? Você vai clicar, você vai deixar onde você quer cortar certinho em cima dessa linha vermelha e aí você vai clicar em cima dela. Assim que você clicar, vai aparecer esse ícone da tesoura que é para fazer o corte. Então você clica nela. Aqui você tem quatro opções. Tem a parar à esquerda do indicador, a parar à direita do indicador, tem esse separar no indicador de reprodução que é o que nós vamos usar. Então é o terceiro. Então esse, quando você clicar nele, ele vai cortar o seu vídeo. Então se você olhar, eu tenho dois vídeos. Tem o da frente e o de trás. Aí você vem nesse canto superior direito sempre que você fizer alguma coisa e dá meio que um ok para ele ver que está certo. Depois para eu tirar um pedaço, fazer outro corte, vamos supor que daqui para frente, esse pedaço todo eu errei. Foi um pedaço que eu fiquei pensando no que eu ia falar. E eu quero cortar esse pedaço. O que eu vou fazer? Vou deixar certinho novamente em cima dessa linha vermelha. Vou clicar, vai aparecer novamente os ícones. E aí eu vou clicar na tesoura, clicar no terceiro, cortou. Beleza? Aí o que eu vou fazer é para jogar fora a parte que eu não quero. Eu vou clicar em cima da parte que eu não quero, que seria essa aqui do meio. Vou aqui nesse lado esquerdo e vou clicar nessa lixeirinha. Pronto. Ele já cortou e juntou as outras duas partes. Beleza? Vou até soltar o vídeo aqui para você ver novamente. Você viu que foi um corte seco, né? Foi aquele corte, bum, já cortou. Beleza? Então para cortar, você vai fazer isso em todo o vídeo. Muito simples. Outra coisa que eu quero que você faça nos seus vídeos para ele ficar dinâmico é dar zoom personalizado. O que é isso? É em alguns trechos você aproximar a câmera, voltar a câmera para deixar o vídeo dinâmico e não ficar um vídeo chato para quem está assistindo, tá? Então vamos lá. Vamos supor, eu vou lá, eu vou fazer alguns cortes, tá? Que você vai precisar cortar, vai ter que estar cortado essa parte. Então eu vou cortar esse aqui, vou um pouquinho mais para frente, vou fazer mais um corte e mais um corte. Então você pode ver que aqui o meu vídeo ele está todo, todo, todo cortado, né? E eu tenho todas essas partes aqui. Para mim dar um zoom é muito simples. Eu vou clicar na parte do vídeo que eu quero dar um zoom, por exemplo, eu vou clicar nesse. Vou vir aqui do lado direito, pan, zoom, cliquei. E o zoom você vai fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui na câmera, ó. Ó cara feia. Ai, como ficou minha cara. Para dar o zoom você vai abrir aqui, ó, com os dedos, beleza? Abriu. Aí você vai vir aqui, ó, nesse sinalzinho de igual aqui, vai clicar e vai vir aqui em cima, tá vendo, ó? Meio que um ok. Deu ok, agora eu vou te mostrar como que ele está aqui, ó. Vou dar o play agora, tá? Rodrigues aqui, sendo mais um vídeo. Você viu? Aí você pode fazer isso em todo o seu vídeo. Aproxima, volta e ver a melhor maneira que você pode fazer isso. Outro detalhe que eu quero que você aprenda também é fazer transições entre o vídeo, entre um corte e outro. O que seria isso? Vou te mostrar agora. Vamos lá, você viu que os cortes eles estão muito secos. Tem partes que você vai ter que deixar o corte seco, tem partes que você vai ter que fazer uma transição. E como que você vai fazer isso? Você vai clicar nesse maisinho entre os dois vídeos, já vai aparecer aqui transições para você e você vai escolher a que mais te agrada. Dá para ir fazendo testes. Por exemplo, eu vou colocar uma aqui 3D e aí você pode escolher uma dessas. Quando eu escolher, você vai ver que a transição quando vai passar de um corte para o outro vai mudar. Então eu vou clicar aqui, vou dar um OK. Beleza? Agora eu vou colocar o vídeo para rodar e assim que eu colocar o vídeo para rodar você vai ver que vai ter uma diferença. Mais um vídeo. Você viu que ele dá essa virada de tela? Então essa seria a transição e tem várias transições, né? Agora, Jackson, você pode falar o seguinte, Jackson, eu tenho uma vinheta e eu quero colocar ou eu quero colocar uma parte de um vídeo no meio do vídeo. O que eu preciso fazer? Eu vou partir do princípio que seja uma vinheta. Onde você quiser que essa vinheta vai, você vai colocar o vídeo, o vídeo certinho na linha vermelha onde você quer que o outro vídeo seja introduzido. Pode ser um vídeo ou pode ser uma imagem, se você quiser colocar uma imagem no meio. E como você vai fazer isso? Você vai vir em mídia novamente, vai procurar o vídeo ou a imagem que você quer colocar ali no meio e vai clicar. Eu vou clicar e dar um ok. Beleza? Essa daqui é a vinheta do meu canal. Olha como que ela ficou. Viu que legal? Então dá para você fazer isso aí e ir brincando aqui com o aplicativo. Outra coisa, a transição, como eu já tinha te falado. Eu vou colocar uma transição aqui bem rápido para você ver como que fica entre o vídeo e a minha vinheta. Vou clicar aqui no mais, vou pegar essa clássica, beleza, está aqui mesmo e confirmar. Então, agora eu vou rodar o vídeo para você ver como fica. Você viu como fica mais top, fica bacana, então dá para você usar isso aí durante o seu vídeo inteiro. E lembrando, lembrando, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um link na descrição do melhor treinamento para quem quer crescer no YouTube e realmente ganhar dinheiro no YouTube. Eu vou deixar o link desse treinamento que é o mais completo que tem. E o que é melhor, eu gravei um vídeo mostrando todo o treinamento por dentro. se você quiser conhecer e ver como que é o treinamento por dentro, passo a passo, o link vai ficar aqui na descrição, beleza? Então, vamos para a nossa outra parte, deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha aqui para me ver o que eu preciso mostrar para você agora. E agora, nós vamos aqui nessa parte de camadas, beleza? Essa camadas aqui. Vou clicar nela e você vai ver que tem a parte de mídia, tem a parte de efeito, texto, adesivo e caligrafia. Eu vou falar cada um deles para você. Mídia é a mesma coisa que eu já fiz quando eu coloquei a vinheta, mas aqui, como eu te falei, você pode colocar uma imagem ou um vídeo. Eu vou colocar uma imagem para você ver como funciona. Cliquei em mídia, vou aqui em... aqui do lado esquerdo, se você olhar também, tem foto ou vídeo, dá para você escolher. Eu vou escolher a parte de foto, vou colocar foto, vou clicar nessa aqui e beleza, apareceu a imagem. Jackson, por que eu iria colocar uma imagem aqui? Às vezes você está falando de algum assunto específico e vamos supor que você está falando sobre um livro. O livro está lá atrás, lá, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aí você quer mostrar a capa desse livro, como que é esse livro. Aí você vai lá e coloca. E outra coisa, você clicando em cima da imagem, ele vai aparecer para você todos esses ícones aqui do lado direito, que dá para você fazer uma animação na hora que a imagem entrar, a imagem na hora que ela for sair dá para pôr a animação, dá para você fazer corte, mexer no filtro, isso aqui é só você mexer no mesmo. Mas eu vou colocar só uma animação. Aqui abaixo da tesoura, se eu clicar nela, aqui está em nenhuma. Mas se eu for aqui, por exemplo, em estouro, você vai ver que já muda a entrada. Agora eu vou soltar para você ver o vídeo novamente. Olha como que ele vai entrar meio que um estouro. escolher um nome para... Viu como fica bacana? E dá para você diminuir também. Se você clicar aqui na timeline, nessa parte de baixo, em cima da imagem, você pode diminuir o tempo que ela fica também. Beleza? Aqui é só mexer no mesmo. E aqui eu vou dar um ok por enquanto. Aqui voltando em camadas, efeitos. Cara, esse efeito a gente quase não usa dependendo do nicho que você esteja, mas aqui só tem os efeitos básicos. Mas aqui é questão de você testar também. Beleza? Também aqui em camadas tem a opção de você colocar um texto. Vamos supor que o seu canal fala sobre games. GameStop. Aí você vai escrever, vai vir aqui no canto direito e vai dar um ok também. Você está vendo que apareceu ela aqui na timeline? É a mesma coisa. Se você clicar em cima dela, ele vai te dar todas as opções para você personalizar o título que você colocou. Por exemplo, eu vou aumentar meu título aqui, vou deixar ele aqui no cantinho, vou trocar a cor. Se você clicar aqui em cloro, dá para deixar ele preto, dá um ok. Dá para tocar a fonte também, dá para diminuir o tempo que ele vai ficar, dá para deixar ele inteiro, é só você clicar aqui nele e arrastar, pegar bem na frente aqui e arrastar, porque aí ele vai ficar, se você colocar no vídeo inteiro, ele fica esse nome no vídeo inteiro. Muito legal também, né? Aí, você gostou, é assim que você quer que fica, dá um ok. Deu ok, vou minha camada de novo, adesivo. Adesivo é simplesmente uma figurinha, se você estiver falando sobre alguma coisa e quiser colocar, por exemplo, uma bola de basquete, você vai lá, coloca, e também dá para mexer, ó. Se você arrastar, dá para diminuir, dá para girar ela, dá para você, deixa eu voltar aqui, cliquei em cima dela, dá para você colocar um efeito de animação, que eu vou colocar aquele estouro de novo e dar um ok, entendeu? Aí, quando eu soltar aqui, você vai ver que ela vai entrar meio que num estouro, Vou soltar de novo o vídeo para você ver como que está ficando, ó. Aqui está bem bagunçado, está bem bagunçado. Por quê? Porque eu só estou te ensinando como que mexe na ferramenta, aqui é mexendo e usando a criatividade, beleza? Nesse tipo de vídeo, eu não gosto de utilizar a música de fundo, mas se você quiser usar a música de fundo, é só você vir no canto superior direito aqui, ó, em áudio, clica, vem em músicas e adquirir músicas. Aí vai vir e o próprio aplicativo ele vai te dar algumas músicas para você colocar de fundo. Aí ele vai te dar a opção de você abaixar ou aumentar o volume. Aqui eu não vou colocar para o vídeo também não ficar muito longo, que para mim já está muito longo, mas saiba que dá para colocar também. E aqui eu vou dar um ok, beleza? beleza? Então, nessa parte aqui de edição, seria isso, é mais você brincar mesmo com a ferramenta. Agora eu vou te falar o que tem desse lado esquerdo aqui, beleza? Algumas configurações básicas. Se eu clicar aqui em cima, nesse canto superior direito, ele vai voltar para você criar um novo projeto. Se eu clicar nessa setinha abaixo, meio redondinha, ela vai voltar a última coisa que eu fiz. por exemplo, se a última coisa que eu fiz foi colocar aquela bola e eu clicar, aí a bola vai sumir. Só que se eu não quiser mais que a bola suma e eu quiser apertar eu aperto no botão de baixo que a bola volta de novo. Ela desfaz algo que você fez ou refaz algo que você apagou. Espero que você tenha entendido, beleza? Aqui nessa embaixo eu vou clicar é para capturar e salvar uma imagem. Isso aqui vem uma dica extra agora para você. Se você é uma pessoa que vai fazer as Thumb que é as capas dos seus vídeos. Só que você é um cara que tem vergonha uma menina que tem vergonha de fazer tirar foto não é muito fotogênica você pode simplesmente gravar o vídeo jogar ele aqui pausar ele numa parte que você acha que a imagem vai ficar legal lá na Thumb e clicar aqui capturar e salvar que aí você vai ter essa imagem para poder utilizar também, beleza? Aqui em configurações embaixo é para você mexer no áudio e no vídeo de uma forma mais personalizada mas a gente quase não usa pode ficar tranquilo aqui em si aqui embaixo de configurações é só para você mudar de posição se você quiser trabalhar com a timeline que é a linha do tempo onde está o seu vídeo em cima e o vídeo embaixo pode também mas isso nem é recomendável muito do jeito que está aqui já está bom aí beleza você fala para mim Jackson beleza já fiz meu vídeo meu vídeo está pronto já editei simples agora como que eu faço para renderizar ou seja salvar o meu vídeo o que você vai fazer você vai vir aqui nesse canto superior direito vai clicar vai deixar em FDH1080 que é Full HD que é para a resolução do YouTube mesmo e aqui nessa linha você pode aumentar ou diminuir a qualidade do seu vídeo eu sempre coloco uma qualidade máxima só que seu vídeo vai ficar mais pesado só que ele vai ficar muito melhor e depois disso você clica em salvar vídeo aqui você vai simplesmente clicar em pular que aí ele vai começar automaticamente viu como é simples usar essa ferramenta é muito simples muito fácil é só mexer mesmo e faz o seguinte comenta aqui embaixo qual é o tipo de canal que você tem ou que você está criando o que você fala porque isso vai ser bom para você porque as outras pessoas que vão ver esse vídeo também pode se interessar pelo assunto que você está falando no seu vídeo e lá te seguir começar a te acompanhar também e também não se esquece de se inscrever no canal deixar o like nesse vídeo se você gostou e faz o seguinte eu também estou pedindo para as pessoas que estão me acompanhando o seguinte comenta também aqui embaixo qual que é o vídeo que você quer que eu traga na semana que vem eu já tenho uma pauta mas os vídeos que as pessoas estão pedindo que o pessoal está pedindo eu estou deixando em primeiro lugar então eu estou fazendo todos esses vídeos para realmente ajudar vocês beleza então esse foi o vídeo de hoje um abração fica com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo